Olá, amigos! Agora que o Teatrim está pronto e aberto ao público, chegou o momento de a gente falar de um novo projeto, o projeto História em Cena. O História em Cena foi criado, aprovado, testado e até premiado no Rio de Janeiro na década de 1990, no Centro Cultural Banco do Brasil. E agora, os nossos planos é trazer o História em Cena para cá, para Lorena, para o Teatrim. Estamos falando de formação de plateia, de trazer aqui para o Teatrim milhares de estudantes da rede pública de ensino para assistir um espetáculo, participar de um debate sobre todas as questões que tangenciam o texto e tirar uma dúvida, que todo mundo sempre tem quando se trata de teatro. Como se produz, como se faz, como se leva a cena um projeto de artes cênicas. Duas metas podem ser atingidas com esse projeto. A primeira meta é trazer 4.500 estudantes e educadores para participar aqui no Teatrim do História em Cena. Já a segunda meta é um pouquinho mais ousada, é dobrar tudo isso, ou seja, trazer 9.000 estudantes para cá. Não é ótimo! No último mês de março, nós fizemos aqui no Teatrim quatro espetáculos piloto, onde a gente recebeu mais de 200 alunos da rede municipal de ensino, para assistirem à peça A Rua da Fortuna. A estimulante participação de estudantes e educadores nos debates que se seguiram aos espetáculos provou que a comunidade estudantil está atenta, carente e receptiva às novas e criativas experiências. O História em Cena ficou ativo no Rio de Janeiro por aproximadamente quatro anos, mas aqui ele pode ter uma existência ainda mais longeva. Enquanto a parceria entre o projeto, seus admiradores e as empresas que estiverem realmente preocupadas com a formação cultural dos nossos jovens existir, o História em Cena também existirá. Venha participar com a gente desse novo desafio do Teatrim. A sua participação pode ser decisiva para que possamos oferecer aos jovens a oportunidade de entender o quanto a arte pode ser transformadora quando entramos em contato direto com ela. Contamos com você!